nova MT-09 2022 fica mais forte e ganha um novo quadro além disso recebeu um novo visual bem mais agressivo principalmente na dianteira e deixe lá nos comentários se você prefere o modelo atual da MT-09 ou esse novo visual redesenhado já lançado na Europa em 2021 mas o Brasil somente chegará depois de 2022 e ainda falando seu novo visual a lateral muda as entradas de ar com um radiador ao centro mantém os freios a disco duplo na dianteira com suspensão invertida da Kayaba e se estiver gostando deixa aquele like se inscreva no canal inclusive se quiser conhecer a MT 2021 aqui Nacional vai tá aqui no link acima essa que estou apresentando para vocês no vídeo e também vídeos de todos os outros modelos da linha 2021 da Yamaha o escapamento fica com saídas duplas na parte inferior a suspensão traseira continua com monoshoque e balança com ajuste outra novidade que ela recebeu um novo painel em TFT de 5 polegadas posicionado o contagio na parte superior dando maior visibilidade qualidade das informações ao piloto e falando da segurança ela conta com controle de tração na ficha técnica ela vem agora com motor de 890 centímetros cúbicos motor com quatro válvulas por cilindro o câmbio são de seis velocidades e a embreagem é deslizante assistida e quanto ao seu novo quadro mais leve recebeu aí melhorias garantindo maior controle para a naked esportiva tanque com bocal de abastecimento esportivo os bancos são inteiríssimos como vocês podem ver Essas são as principais informações da nova MT 09 2022 deixe lá nos comentários qual você prefere a 2022 ou essa aqui a 2021 qual modelo melhor lhe agrada um abraço se inscreva no canal e até o próximo vídeo